E falando em saúde, a Associação dos Idosos de Arassatuba, em parceria com a Prefeitura e uma faculdade, está promovendo um projeto social destinado a idosos com foco na atividade física. As inscrições já estão abertas e quem traz todos os detalhes pra gente é o Lucas Piccolo. O projeto leva o nome de Movimente Se Viva Melhor e será realizado de fevereiro a dezembro deste ano. Nós estamos aqui com o Vinícius Sanches, ele que é presidente da Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferlete, vai nos dar todos os detalhes. Vinícius, boa tarde. Quais os requisitos as pessoas que têm interesse em participar devem cumprir? Bom dia, Lucas. O projeto Movimente Se, da Associação dos Idosos, as inscrições estão abertas até o dia 10 de fevereiro. As pessoas que tiverem interesse em participar de ginástica, movimentando o corpo, de terça e quinta-feira, das 7h30 às 8h30, pode se inscrever na associação. E são só os idosos que vocês vão atender nesse projeto? Sim, é um projeto social, idosos de 60 a 99 anos, que têm interesse em se movimentar. É uma parceria da Prefeitura, o Nitoledo e também o Rana Treinamentos. Como que as pessoas que têm interesse, então, podem fazer para se inscrever nesse projeto? As pessoas que têm interesse em se inscrever neste projeto social da Associação dos Idosos, podem entrar em contato através do telefone 18991237890 ou também pode ir pessoalmente na sede da associação, que fica situado lá na rua Joaquim Henrique Oliveira, 227, no bairro Ipanema, aqui na cidade de Aracatuba. E tem algum limite de número de vagas, Vinícius? Nós estamos com 100 vagas, então, você idoso que tem interesse, você que tem um amigo idoso, algum parente que queira participar, entre em contato com a gente e venha exercitar, se movimentar aqui, junto com esses idosos do projeto que vai movimentar a cidade de Aracatuba. E é muito importante também, é muito bom ressaltar, Vinícius, a socialização desses idosos durante as aulas, né? Depois da aposentadoria, muitos idosos ficam em casa, muitos idosos com depressão, acaba não se socializando, e uma vez que esse idoso começa a participar, se socializando, praticando esporte, muda a vida, muda a qualidade de vida, e até idosos que têm Alzheimer. Então, essa é uma ação pensando em trazer mais qualidade de vida para a pessoa idosa aqui da cidade de Aracatuba. Perfeito, obrigado pelas informações, Vinícius. Tá então o recado, lembrando que as pessoas podem se inscrever, claro, pessoalmente, ali na Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferlete, ou também pelo WhatsApp que tá passando aqui embaixo.